Você vai ver daqui a pouco no caso de polícia Homem invade casa da companheira, danifica veículos, furta objetos e foge antes da chegada da polícia A gente luta pra ter as coisas, pra conquistar e o cara faz isso, que não se esforçou, que não fez nada pra ter E a gente se esforça pra ter e o cara faz uma coisa dessas, não é dando valor a bens materiais O motociclista passa em quebra-molas, perde o controle, bate carro em árvore e envase a nova Apesar dos bombeiros terem tentado reanimá-lo, mas é um trauma craniocefálico grave, afundamento de tórax também, então optou no local, no momento do acidente Homem é morto a tiros e facadas no bairro de Mandacaru, o crime aconteceu na comunidade Porto de Jocota Segundo informações familiares, quando de menor já tinha respondido com porte legal de arma de fogo E era usuário de droga, segundo os familiares ele utilizava da maconha Infelizmente sobre autoria, nós ainda não conseguimos receber nenhuma informação Até porque quando chegamos aqui a vítima já se encontrava nesse estado, já em óbito O caso de polícia com o Ilomar Araújo começa às 11h50 aqui na TV Tambaú